Bom gente, queria mostrar pra vocês, né, esse gato aqui, ele chegou aqui, né, ele já chegou aqui grande, acho que alguém abandonou ele por aqui por perto, e faz um tempinho que ele criou uma feridinha aqui na orelha, né, criou uma feridinha aqui na orelha, pequeno, né, era coisa pequena, e a gente colocava remédio e não sarava, é, olha só aqui, ó, era só uma pontinha isso aqui, certo, era só uma pontinha, né, aí a gente colocava sempre remédio e nada de sarar, ó, tá saindo outra coisa ali na outra pontinha da orelha dele, e a gente sabia que isso aqui não ia ser nada bom, a gente sabia que isso aqui, ó, não ia ser nada fácil, e realmente, gente, isso aqui não tem jeito, né, isso aqui não tem cura, quase não sou danado, isso aqui não tem cura porque se trata de um câncer, né, um câncer de pele, um médico falou que era um carcinoma, e falou que era muito comum dar em gatos que tem essa coloração branca, é, a localização que ele falou que geralmente é nas pontas das orelhas, é, indica, né, isso, e o fato de não, de não sarar, então, infelizmente, né, a gente não pode fazer nada, porque se trata de um, de algo que não tem cura, né, tô triste, né, tô muito triste, porque a gente não quer nada de ruim, né, para os bichos que a gente cria, e quando tá ao nosso alcance, a gente faz alguma coisa, e infelizmente, né, aqui a gente não pode fazer nada, né, mesmo se tirar aqui, ele vai reincidir, e, é isso, tô triste, muito triste mesmo, como se já não bastasse as notícias da, da minha família, que não são notícias boas, né, um montão de gente aí, da família doente, com essa doença, que tá aí, a gente aqui não sabe, se a gente contraiu ainda ou não, mas acredito que não, amanhã fazem, 13 dias já, que a gente teve contato, e até agora estamos todos bem, graças a Deus, infelizmente, o bichinho aqui, tá, tá com isso aqui, e, enfim, gente, parando por aqui, tá, desculpa, e aí, tá com isso aqui, Obrigado.